E uma boa notícia no mercado de trabalho, olha, a taxa de desemprego no país apresentou queda, é o que aponta levantamento realizado pelo IBGE. Para os economistas, o cenário mostra a recuperação do emprego. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre encerrado em abril deste ano em 10,5%. O resultado deixa o nível de desocupação no menor patamar para o período desde 2015 e corresponde a quase 700 mil pessoas a menos no grupo de desempregados. Já o número de empregados com carteira assinada no setor privado foi de 35,2 milhões de pessoas e é 2% maior na comparação com os três meses anteriores e 11,6% na comparação anual. Essa é a quarta expansão significativa consecutiva, tanto no trimestre quanto no ano. É um resultado muito positivo. A gente está conseguindo recuperar boa parte dos empregos que foram perdidos durante a pandemia. Ainda estamos num processo lento e gradual de recuperação, mas quando a gente vê o aumento da quantidade de pessoas ocupadas com carteira assinada e a redução da informalidade, a gente gera, então, tem um dado muito positivo de que a economia finalmente está no caminho da recuperação. Os dados para Sergipe ainda não estão fechados, mas os especialistas são otimistas e acreditam que a realização de eventos e festejos juninos em todo o Estado deve contribuir ainda mais para o aquecimento da economia e a geração de emprego e renda. A gente olha para Sergipe e a gente também, quando olha para os dados formais, os dados que já saíram, a gente vai vendo que tem uma recuperação em vários segmentos dos empregos e isso gera, então, uma expectativa positiva também para o Estado. A gente tem o setor de serviços em especial voltando, aqui Sergipe lançando cada vez mais eventos, o que atrai turismo e aí o turismo gera demanda por hotéis, por bares, restaurantes. Então, esses segmentos, com a pandemia bem controlada, vão conseguindo gerar uma boa quantidade de emprego.